Nós temos nos esforçado bastante para que o atendimento aos idosos seja sempre com tranquilidade, né? Ocorre que às vezes muitos procuram o drive na esperança de um atendimento mais rápido e acabam esperando um pouquinho mais. Mas nas escolas, nas unidades de saúde, o atendimento sempre é dessa forma, assim, mais tranquilo. Quem está aqui hoje recebeu a Coronavac, né? Isso, recebeu a Coronavac há 28 dias e agora é o momento aí da segunda dose, né? De todos esses idosos com 76 anos ou mais. Certo, 76 anos ou mais. Vamos acompanhar aqui o processo, Manu, ó. Ali ela está chamando pela senha, ó. E aí ele já vai ali para receber a vacina dele, já faz todo esse processo. Grécia, como é que está essa expectativa, essa perspectiva? A gente está recebendo as doses, é meio que a conta gotas, porque tem que fazer essa distribuição para todo o Estado também. Como é que você enxerga daqui para frente? Bom, para que a gente consiga avançar mais aí na vacinação, a gente depende do repasse do Ministério da Saúde. Então, nós recebemos nesse final de semana 24 mil doses, que foram doses destinadas exclusivamente para a segunda dose aí dos idosos, né? A gente está aí com a esperança do recebimento de mais doses para avançar nas demais faixas etárias. É isso que a Manuela tinha perguntado, né, Manu? Quando é que a gente vai voltar a fazer a primeira dose em mais idades? Quando a gente começar a receber vacina para fazer a primeira dose em outras idades, já é qual idade? Aí a gente vai avançar para 64 anos ou mais, né? Mas a gente precisa ir dessa remessa. Nós não sabemos o dia ainda que iremos receber. Estamos com esperança de receber ainda essa semana. Mas ainda não temos a data certa informada ainda pelo Ministério da Saúde. Já é um grande alívio, né, Manuela? Já é uma grande ajuda e, com certeza, muita esperança, né? Receber aí já tão logo a gente espera que chegue para 64 anos ou mais, né? Na verdade, a gente está doida, ansioso para que chegue o grupo de 60 ou mais, né? E que vá se espalhando para todo mundo. Eu queria aproveitar a oportunidade da Grécia com você. É bonitinho ver a turma toda... Ô, Juliana, você ficou parecendo professora, falando bom dia, sala. E aí todo mundo lá levantando o bracinho e falando bom dia também. Que gracinha. Que bom que... Mas tem vontade, eles ficam tão bonitinhos. Não é, Ju? Mas ficou bonitinho mesmo e está tudo tão arrumadinho, graças a Deus, né, gente? Aos poucos tudo vai acontecer. Na verdade, já estava organizado, já tinha um tempo, mas a gente sabe que quando tem um grupo maior, tem mais pessoas procurando. É normal, é natural isso, é de acordo com a demanda, né? E a gente fica feliz de saber que pelo menos essa turma vai ter a segunda dose garantida, que havia uma preocupação muito grande. Desde que o Ministério da Saúde tinha orientado que os estados usassem todo o estoque que tinha, havia essa preocupação. Será que vai ter segunda dose? Que bom que tem essa remessa para garantir segunda dose e depois vamos abrir. Mas eu queria aproveitar a oportunidade da Grécia com você, Ju, para saber se depois, né? Aos poucos devem ir caindo, a gente espera muito que essa semana já vá caindo para 64, enfim. E aí, gradativamente até chegar na casa dos 60, chegando na casa dos 60, já se sabe qual grupo que vai ser imunizado? Se vai cair para menos de 60 ou se vai ser algum grupo específico? Já tem alguma orientação nesse sentido? A Manoela está fazendo uma pergunta do estúdio e está representando milhares de brasileiros aqui, né? A gente fica muito ansioso, né, Manu, pela chegada. A Manoela está falando, quando chegar nos 60, muda essa dinâmica? Como é que vai ser? Vai ter alguma prioridade dentro disso? Muda o quadro? Como é que fica a Grécia? Bom, até que a gente consiga vacinar os idosos aí de 60 anos, né? A estratégia vai ser a mesma, né? Após os idosos, né, provavelmente serão vacinados os portadores de doenças crônicas, né? E aí serão vacinados por idade também, né, de cima para baixo. Então, de 59 anos, 58, porque eles também são prioridade, né? Principalmente aí portadores de diabetes, cardiopatias, pneumopatias. Então, é um grupo que também precisa muito dessa vacinação e está aguardando aí há bastante tempo.